Até agora, a Polícia Federal cumpriu 40 mandatos de prisão preventiva na Operação Terra Prometida, que desarticulou uma quadrilha acusada de fraudar lotes destinados à reforma agrária. Entre os presos, Odair e Milton Geller, irmãos do ministro da Agricultura, Neri Geller. Eles estão detidos no centro de custódia de Cuiabá. Ao todo, estão sendo cumpridos 52 mandatos de busca, não de prisão preventiva, como mostra agora o repórter Daniel Santos. Você comigo na tela aqui, por favor, agora, roda. Era madrugada quando policiais federais começaram a busca por documentos em Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dos 52 mandatos de prisão, 20 foram cumpridos até o final da tarde desta quinta-feira em municípios de Mato Grosso. A operação investiga o envolvimento de políticos, sindicalistas e servidores públicos do INCRA, no esquema de ocupação e venda ilegal de terras públicas destinadas à reforma agrária, no município de Itaiangá, interior do estado. O fazendeiro apossava-se do lote. Então, o lote aqui, apossava-se do lote. E ele tinha que regularizar esse lote de alguma forma. O que ele fazia? Ia lá, no sindicato, está aqui o nome, eu quero que você regularize para mim. Aí, o sindicato ia lá, INCRA, temos aqui o lote para ser regularizado. A pessoa está na posse. Aí, indicava o laranja que estaria na posse. Aí, o INCRA, o INCRA simulava uma vistoria, porque tem que ir lá fazer uma vistoria para ver se realmente a pessoa está na posse, está produzindo, simulava uma vistoria e emitia a pessoa na posse. Só que quem estava na posse produzindo já era o fazendeiro há muito tempo, entendeu? Então, isso aí é tudo fraude em cima de fraude. Cerca de 80 fazendeiros ocupam 115 mil hectares de terra, o terceiro maior lote da América Latina, avaliado em mais de um bilhão de reais. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, Marino Franz, está entre os presos. A polícia diz que ele e presidentes de sindicatos rurais teriam adquirido lotes públicos como parte de pagamento de dívidas e repassaram a terceiros. O grupo FIAGRIU, o que o grupo FIAGRIU faz? Ele empresta para os agricultores, aqueles agricultores que têm 5 lotes, 6 lotes, 10 lotes, 20 lotes e a pessoa tem que fazer um contrato de penhor de safra. E esse contrato é registrado. Aí a pessoa penhora a safra, quando ela colhe, ela vai lá e paga, o parceleiro vai lá e paga a FIAGRIU. E quando tem uma quebra de safra, segundo o relato, a FIAGRIU pegava alguns lotes para receber a quantia. Ela tomava aqueles lotes, mas não ficava com lotes, já repassava, porque a atuação deles não era plantar lá dentro do assentamento. Entre os envolvidos estão dois irmãos do ministro da Agricultura, Neri Geller, Odair e Milton Geller, ex-prefeito de Itapurá. Durante a operação da Polícia Federal foram presos quatro servidores do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Um chefe de departamento, dois responsáveis por emissão de laudos fraudulentos e um que teria envolvimento direto com as vistorias. São servidores que utilizavam o órgão público para beneficiar uma organização criminosa. Por que? A organização criminosa porque ela tem tentáculos dentro do... ela tem células bem organizadas, corrompe servidores públicos e está inserida dentro da prefeitura, dentro de sindicatos, de classes e dentro do INCRA. Então, é uma organização que foi montada para oferir lucros. Iniciada em 2010, após denúncias de pessoas do Médio Norte de Mato Grosso, a investigação da Polícia Federal revelou que o esquema ocorria desde 1997. O assentamento deu nome ao município de Itaiangá. A Procuradoria Geral da República também investiga crimes ambientais ocorridos na região. Áreas foram desmatadas e a madeira vendida sem autorização legal. Esses lotes são explorados como verdadeiros lotes fundos, são homens do agronegócio.